Estamos chegando aqui na cozinha, vamos ver o que tem para comer aqui hoje. O que é isso aqui? Um pato. Aqui também tem um pedido, gostoso. Aqui está o doce de baú. Eu tenho certeza. Que bom, Antônio. Que bom, Antônio. Alem a parte de bora. Aqui é? Compreens, não? Diz, aqui. Você cozinha, com certeza. Eu vou até um barulho. Não estou a ficar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá! Tem um barulho. Amém! Ou seja! É, eu sei. Não entendi, não entendi. Não entendi. Vamos lá, não entendi. Espérrença de deusa. Sim. Não entendi. Vamos lá. 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 Vamos lá.